Amigo internauta, um acidente ocorrido aqui na BR-116 na altura da passarela da Barra deixou uma mulher ferida. O motivo do acidente, pelo que nós apuramos no local, aconteceu após uma motorista realizar uma conversão sentido à Barra, o que é proibido, infelizmente muitas pessoas acabam fazendo e nesse momento acabou provocando a colisão de acordo com informações colhidas pela Polícia Rodoviária Federal. A mulher que estava no carona foi socorrida por uma viatura da Eco Rio Minas com ferimentos leves e levada para o Hospital São Paulo. Mais detalhes, acesse o nosso site radiomuriae.com.br, nas nossas programações em 99.5 FM e, é claro, nas nossas redes sociais.